Música Ao olhar ao seu lado e ver que tem gente bem melhor, eu me sinto alegre e feliz em poder estar sendo honrado pelo pouco que fiz. Para que daqui por frente eu não perca a oportunidade de fazer melhor e assim ser mais benção na vida das pessoas. O senhor já se sente um anapolino? Ah, com certeza. Casei com anapolino, então anapolino duas vezes, três vezes, de fato e de direito.